Paredão bem alto na favela faz arrepiar a pele Porque o tum-tum-tum do grave é uma delícia O 150 é o BPM nele Que o meu bumbum treme para tudo quando eu desço na pista Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem porque eu vou jogar na cara Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem porque eu vou jogar na cara Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer Vai! Paredão bem alto na favela faz arrepiar a pele Porque o tum-tum-tum do grave é uma delícia O 150 é o BPM nele Que o meu bumbum treme para tudo quando eu desço na pista Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem porque eu vou jogar na cara Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer De nove eu chego no bailão Tudo pago, não precisa cartão Remexendo a bunda, que pressão De cerveja no copa, que pressão A Bianca é braga, eles que lutem Quando eu venho jogando a raba Nem falo nada, e quando eu tô no comando Esse grave não pá Vai, 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 vai Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer Vai tentando o peito pra tu ver Eu bato mesmo a bunda pra mexer Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem porque eu vou jogar na cara Eles que lutem, eles que lutem Eles que lutem porque eu vou jogar na cara